Céu de Brigadeiro. É com esta condição climática que 19 embarcações com cerca de 100 velejadores participam da 29ª edição da Regata 24 Horas. O evento é promovido pelo Clube da Aeronáutica em comemoração ao aniversário de Santos Dumont. A competição ocorre no Lago Paranuá, um dos principais cartões postais da cidade, e é aberto ao público em geral. Frederico Menezes participa da competição há 10 anos e fala da expectativa para este ano. A previsão do tempo é boa, então a gente está animado. Na madrugada, ventos mais fortes, vão chegar 11 nós. O comandante da Aeronáutica esteve no evento e realizou o hasteamento da bandeira nacional. E também falou sobre a homenagem a Santos Dumont. A Regata 24 Horas comemora o nascimento de Santos Dumont. Ela é importante, já é tradicional em Brasília, é a mais longa regata que tem em águas abrigadas. Essa regata para o Clube da Aeronáutica é de fundamental importância, tanto que nós estamos na 29ª edição, o esporte, a vela, foi sempre uma tradição do clube. Um tiro de canhão marcou a largada da prova que está prevista para durar 24 horas de navegação. Durante o percurso, os velejadores ficarão sobre os olhos atentos da juíza da prova. Então não pode torcer para ninguém. Não, se eu torcer eu apanho, eu conheço todo mundo, todos são meus amigos. Mas, na hora de ser o juiz, eu sou o juiz. Se eu tiver que botar para fora, como a gente fala, eu ponho, não tem sem dó nem piedade. A largada contou com inúmeros espectadores. É a primeira vez que eu venho assistir a Regata 24 Horas. Está linda a regata. Eu achei super interessante, muito legal mesmo. O encerramento está marcado para as 12 horas deste domingo, 23 de julho. O encerramento está marcado para as 12 horas deste domingo.